No capítulo anterior A tomografia revelou que nunca houve dano cerebral por consumo de drogas Além disso, o ultrassom mostrou que ela teve um filho A verdade segue se espalhando Somos marido e um Por quê? Temos um filho chamado Antônio E abala quem tanto mentiu Quem tem problemas é você Foi você que planejou o sequestro da Maria José Mas foi com seu apoio Hoje, 5h20 da tarde Últimos capítulos de Sortilégio Tchau